eu vou responder uma dúvida aqui do canal sobre ajuste automático só que eu perguntei que era né ele falou que ajuste automático bem o ajuste automático é isso aqui ó eu já apliquei o ajuste automático e toda vez que eu tento exportar o arquivo me fala que estou com ajuste automático tá vendo bem como é que eu faço então para removê lo vou te mostrar agora para você encontrar o ajuste automático é o seguinte eu vou desfazer aqui o projeto bem para poder achar o ajuste automático é o seguinte clico sobre o projeto clico no meu vídeo arrasto do lado esquerdo para o direito e clico em ajustar e aparece aqui ó ajuste automático se eu clicar sobre o efeito aqui ó aparece clico no x ele ainda está eu vou só redefinir só que se eu redefinir todos os ajustes feitos no clipe serão desfeitos não tem como eu remover uma única só tá então vou dar ok dá ok o ajuste foi removido se vim agora para exportar eu consigo fazer a exportação do vídeo espero que eu tenha ajudado tem dúvidas sobre algo os campos de comentário do vídeo para tirar sua dúvida